Giovanni Soares Desbloquei, resultado tô sozinho outra vez, tudo por causa de você Decide aí, se bloquei ou desbloquei, se tu fica ou vai embora Indecisão não rola, indecisão não rola Decide aí, se quer relacionamento, só joga papinho fora Indecisão não rola, indecisão não rola E pra cantar comigo, eu tenho a honra de chegar lá meu amigo Rainha Guedes, pecado do conho Que satisfação meu amigo Giovanni Soares, deixa comigo papai Espero que me perdoe, sei que errei Quem manda esse direct pra você, é que eu entrei em desespero Tava perdido sem saber o que fazer, nem pensei em machucar seu coração Mas machuquei, resultado tô sozinho outra vez, tudo por causa de você Decide aí, se bloquei ou desbloquei, se tu fica ou vai embora Indecisão não rola, indecisão não rola Decide aí, se quer relacionamento, só joga papinho fora Indecisão não rola, indecisão não rola Decide aí, se bloquei ou desbloquei, se tu fica ou vai embora Indecisão não rola, indecisão não rola Decide aí, se quer relacionamento ou joga papinho fora Indecisão não rola, indecisão não rola Obrigado Raniel Guedes, pegaram do coiote, o melzinho das vaquejadas Valeu Giovanni Soares, cê não é bom não papai, cê é mel, tamo junto Decide aí E aí Obrigado.